Se bora balançar moçada, Val Silva Alô potência Val Silva Nós toca só pra ver a bagaceira E nesse shot todo mundo vai dançar Puxa o pólo e sanfoneiro que a galera quer mexer Grudadinho, coladinho, até o dia amanhecer Ó, na roça todo mundo gosta E o sanfoneiro toca e não tem hora pra parar Nos braços de uma morena eu vou dançando Chega a baixinha e a poeira sobe lá no meio do salão Nós toca só pra ver a bagaceira E nesse shot todo mundo vai dançar Puxa o pólo e sanfoneiro que a galera quer mexer Grudadinho, coladinho, até o dia amanhecer Ó, na roça todo mundo gosta E o sanfoneiro toca e não tem hora pra parar Nos braços de uma morena eu vou dançando Chega a baixinha e a poeira sobe lá no meio do salão No meio da noite a lua curiando Eu e a morena no chamego bom E nesse shot é dois pra lá e dois pra cá E a moçada dança e não tem hora pra parar Aqui não tem pescura, tem mulher pra todo lado Tem macho danado, doidinho pra forrosar Eu vou levando de mansinho, grudadinho, do ladinho Da morena até o dia clarear Nós toca só pra ver a bagaceira E nesse shot todo mundo vai dançar Puxa o pólo e sanfoneiro que a galera quer mexer Grudadinho, coladinho, até o dia amanhecer Ó, na roça todo mundo gosta E o sanfoneiro toca e não tem hora pra parar Nos braços de uma morena eu vou dançando Chega a baixinha e a poeira sobe lá no meio do salão No meio da noite a lua curiando Eu e a morena no chamego bom E nesse shot é dois pra lá e dois pra cá E a moçada dança e não tem hora pra parar Aqui não tem pescura, tem mulher pra todo lado Tem macho danado, doidinho pra forrosar Eu vou levando de mansinho, grudadinho, do ladinho Da morena até o dia clarear Nós toca só pra ver a bagaceira E nesse shot todo mundo vai dançar Puxa o pólo e sanfoneiro que a galera quer mexer Grudadinho, coladinho, até o dia amanhecer Ó, na roça todo mundo gosta E o sanfoneiro toca e não tem hora pra parar Nos braços de uma morena eu vou dançando Chega a baixinha e a poeira sobe lá no meio do salão Nós toca só pra ver a bagaceira E nesse shot todo mundo vai dançar Puxa o pólo e sanfoneiro que a galera quer mexer Grudadinho, coladinho, até o dia amanhecer Ó, na roça todo mundo gosta E o sanfoneiro toca e não tem hora pra parar Nos braços de uma morena eu vou dançando Chega a baixinha e a poeira sobe lá no meio do salão Puxa o pólo e sanfoneiro Carval Silva Alô, botequeiro Bota uma pinga pra mim, vai É hoje que eu me acabo nesse botiquinho E essa é pra tocar nos paredões Ei, botequeiro, bota uma pinga pra mim Hoje eu me acabo aqui nesse botiquinho A bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou as trouxas dela e foi morar com o ricadão Ei, ei, botequeiro, bota uma pinga pra mim Hoje eu me acabo aqui nesse botiquinho A bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou as trouxas dela e foi morar com o ricadão A minha vida era bebendo nos cabaré Gastando meu dinheiro e fazendo raiva a mulher Ela não aguentou esperar o gostosão Arrumou outro caboclo e veja que situação Agora me sanguei, não quero nem saber Eu bebo pra dormir e acordo pra beber Eu aumento o som do carro, encosto no cabaré E passo o dia todo bebendo com as mulheres Ei, botequeiro, bota uma pinga pra mim Hoje eu me acabo aqui nesse botiquinho A bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou as trouxas dela e foi morar com o ricadão Ei, ei, botequeiro, bota uma pinga pra mim Hoje eu me acabo aqui nesse botiquinho A bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou as trouxas dela e foi morar com o ricadão A minha vida era bebendo nos cabaré Gastando meu dinheiro e fazendo raiva a mulher Ela não aguentou esperar o gostosão Arranjou outro caboclo e veja que situação Agora me zanquei, não quero nem saber Eu bebo pra dormir e acordo pra beber Eu aumento o som do carro, encosto no cabaré E passo o dia todo bebendo com as mulheres Ei botequeiro, bota a pinga pra mim Hoje eu me acabo aqui nesse botequim A bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou as trouxas dela e foi morar com o ricadão Ei, ei botequeiro, bota a pinga pra mim Hoje eu me acabo aqui nesse botequim A bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou as trouxas dela e foi morar com o ricadão Essa vai pra todos os meus amigos do boteco Segura aí, vai! Alô, moçada, vem se apaixonar Você pode sentar no meu col Vou acariciar seus cabelos Você já disse tudo com os olhos Posso te tocar com um beijo Você pode sentar no meu colo Sei que o amor vai além dessas nuvens Sei que também consegue sentir Tudo que está dentro de mim Deixe o seu coração falar Não se prenda ao medo de amar Eu posso e vou te carregar Não se prenda ao medo Quero te levar Eu posso e vou te carregar Não se prenda ao medo Oh, 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 oh Quero te levar Você pode sentar no meu colo Vou acariciar seus cabelos Você já disse tudo com os olhos Posso te tocar com um beijo Você pode sentar no meu colo Sei como vai além dessas nuvens Sei que também consegue sentir Tudo que está dentro de mim Deixe o seu coração falar Não se prenda ao medo de amar Eu posso e vou te carregar Não se prenda ao medo Quero te levar Deixe o seu coração falar Não se prenda ao medo de amar Eu posso e vou te carregar Não se prenda ao medo Quero te levar Você pode sentar no meu colo Essa é pra tocar no fundo do seu coração Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão, sentimento Não se desfez recair, quando te vi a paixão veio à tona Fui a nocaute e fechei a lona, o meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo o seu Ainda sou o mesmo, bobo apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você, com você Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão, sentimento Não se desfez recair, quando te vi a paixão veio à tona Fui a nocaute e fechei a lona O meu corpo tremeu, o tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo o seu Ainda sou o mesmo, bobo apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Com você Ainda sou o mesmo, bobo apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Com você Com você Com você O passo do bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? O Playboy, o paciente Olha que eu tenho uma rai-luxa, uma maroc e uma pajero Quem foi que chegou? O Playboy, o paciente Aô, potência Simbora, vai! Bora balançar! Olha que eu moro na cidade Mas no fim de semana Vou pra minha fazenda Fazer aquela barra Convido a mulherada Só do tipo bunny cat Vai rolar o whisky Cerveja bem gelada E o paredão ligado As minas descem até embaixo Mandei matar um boi Pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego É só tranquilidade Eu sou o fazendeiro Que mora na cidade Tenho muito gado no pasto E o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? O Playboy, o fazendeiro Olha que eu tenho uma rai-luxa, uma maroc e uma pajero Quem foi que chegou? O Playboy, o fazendeiro Tenho muito gado no pasto E o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? O Playboy, o fazendeiro Olha que eu tenho uma rai-luxa, uma maroc e uma pajero Quem foi que chegou? O Playboy, o fazendeiro É o Playboy, o fazendeiro Olha que eu moro na cidade, mas no fim de semana Vou pra minha fazenda fazer aquela barra Convido a mulherada só do tipo paniquete Vai rolar o whisky, cerveja, beijada E o paredão ligada, as minas descem até embaixo Bandei matar um boi pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Eu sou o fazendeiro que mora na cidade Tenho muito gado no pasto e o bolso cheiro de dinheiro Quem foi que chegou? O Playboy, fazendeiro Olha que eu tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero Quem foi que chegou? O Playboy, fazendeiro Tenho muito gado no pasto e o bolso cheiro de dinheiro Quem foi que chegou? O Playboy, fazendeiro Olha que eu tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero Quem foi que chegou? O Playboy, fazendeiro Simbora balançar Paul Silva Tá com pau Agora tô judiando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô judiando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo O ressentimento Como pude ter suportado tanto tempo Provando todo dia sua ingratidão Com medo das suas ameaças de separação Descentimento Você brincando e eu pensando em casamento Agora tô com outro e você tá sabendo Tá louca, desorientada, querendo tomar veneno Agora tô Agora tô judiando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Oh, ressentimento Oh, ressentimento Oh, ressentimento Como pude ter suportado tanto tempo Provando todo dia sua ingratidão Com medo das suas ameaças de separação Ressentimento Você brincando e eu pensando em casamento Você brincando e eu pensando em casamento Quero te ver sofrer o que me viu bebendo Aô, potência Aô, potência Aô, silva Aô, sou, 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 swing envolvente Oh, ressentimento Vem se apaixonar com Val Silva Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão, me falta o ar Dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos E daí penso que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer Se quer nenhum momento Só penso em você Eu quero que inventa Nada é maior Meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir Eu quero que inventa O que eu sinto por você É muita paixão pro coração só Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer Se quer nenhum momento Só penso em você Só penso em você Eu quero que inventa Que nada é maior Meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Eu quero que inventa 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 Eita, farrozão Aô, cordência Vem assim, ó Fala na pistola Eu tenho um instrumento Que você não tem noção Não nega fogo não Não nega fogo não A mulherada fica doida Quando sente a pressão Dispara o coração Dispara o coração Quem já conhece Sabe que não é mole não A concorrência foge da competição Sou segurança Tô aqui pra proteger Fique de boa Não vou largar de você Ei, menina Cola, cola na pistola Tem bala toda hora Tem fogo toda hora Ei, menina Cola, cola na pistola Tem bala toda hora Tem fogo toda hora Eu tenho um instrumento que você não tem noção Não nega fogo não, não nega fogo não A mulherada fica doida quando sente a pressão Dispara o coração, dispara o coração Quem já conhece sabe que não é mole não A concorrência foge da competição Sou segurança, tô aqui pra proteger Fique de boa, não vou largar de você Ei menina, cola a cola na pistola Tem bala toda hora, tem fogo toda hora Ei menina, cola a cola na pistola Tem bala toda hora, tem fogo toda hora Ei menina, cola a cola na pistola Tem bala toda hora, tem fogo toda hora Ei menina, cola a cola na pistola Tem bala toda hora, tem fogo toda hora E essa foi dos meus amigos seguranças Cola a cola na pistola E essa foi dos meus amigos seguranças Tavao Silva Pra todos os corações apaixonados Pra que tentar fugir Pra longe de mim Pra que tentar seguir Em outra direção Pra que deletar Meu nome da sua agenda Se não consegue me tirar Do seu coração Eu sei que ainda sou O amor da sua vida Depois da despedida Sei que você chorou Assim como eu chorei Sofri ainda a sopro Toda vez que ouço O seu nome amor Não, não vou negar Não, não vou mentir Pois o amor que sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Não, não vou negar Não, não vou mentir Pois o amor que sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Na, 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 na Eu sei que ainda sou, o amor da sua vida Depois da despedida, sei que você chorou Assim como eu chorei, sofri ainda sordo Toda vez que ouço, o seu nome amor Não, não vou negar, não, não vou mentir Pois o amor que sinto, não dá pra fingir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Não, não vou negar, não, não vou mentir Pois o amor que sinto, não dá pra fingir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Oh 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 Mais uma pra tocar no seu coração Coração despedaçado A tristeza no olhar É uma dor que nunca passa Dá vontade de chorar A tristeza no meu peito É mais forte que o ar Tô ficando meio louco Oh meu Deus, mais que sufoco Não consigo controlar Pois não quer fugir de mim Essa dor do abandono Tá difícil te esquecer Se eu já tatuei seu nome Enquanto isso eu vou beber Pra esquecer o meu passado É que eu não posso saber E outro dorme do seu lado Alô, sanfona apaixonada Pois não quer fugir de mim Essa dor do abandono Tá difícil te esquecer Tá difícil te esquecer E outro dorme do seu lado E outro dorme do seu lado Acordei na madrugada Acordei na madrugada Sentindo o perfume dela Aos poucos Aos poucos foi me despertando Olhar perdido na janela E vivendo lembranças E vivendo lembranças Chorei à distância Sem entender Com os olhos molhados Me perguntavam Onde anda você Um leve sono chegou E alguém foi me levando Pra onde não sei Eu nem quis perguntar Só deixei me levar E ao seu lado acordei Acordei na madrugada E ao seu lado acordei Foi a madrugada Sentindo o perfume dela Aos poucos foi me despertando Olhar perdido na janela E vivendo lembranças Chorei à distância Sem entender Com os olhos molhados Me perguntavam Me perguntavam Onde anda você Um leve sono chegou E alguém foi me levando Pra onde não sei Eu nem quis perguntar Eu nem quis perguntar Só deixei me levar E ao seu lado acordei Acordei na madrugada Eu nem quis perguntar Eu nem quis perguntar Eu nem quis perguntar Tem moda boa tem O uísque e gelo também Eu tô no céu Daqui ninguém me tira E o cheiro da menina Eu vou fungando em cima Vem pro boteco do Gustavo Lima O safoneiro O safoneiro bota o povo pra dançar Quem tá solteiro Vem ligeiro se arranjar Aqui não paga entrada Mas no sabonito Tem que rebolar na pista Ouvindo nós cantar O safoneiro bota o povo Pra dançar Quem tá solteiro Vem ligeiro se arranjar Aqui não paga entrada Mas no sabonito Tem que rebolar na pista Ouvindo nós cantar Tem moda boa tem O uísque e gelo também Eu tô no céu Daqui ninguém me tira E o cheiro da menina Eu vou fungando em cima Vem pro boteco do Gustavo Lima Tem moda boa tem O uísque e gelo também Eu tô no céu Daqui ninguém me tira E o cheiro da menina Eu vou fungando em cima Vem pro boteco do Gustavo Lima O safoneiro bota o povo Pra dançar Quem tá solteiro Vem ligeiro se arranjar Aqui não paga entrada Mas no sabonito Tem que rebolar na pista Ouvindo nós cantar O safoneiro bota o povo Pra dançar Quem tá solteiro Vem ligeiro se arranjar Aqui não paga entrada Mas no sabonito Tem que rebolar na pista Ouvindo nós cantar Aqui não paga entrada Mas no sabonito Tem que rebolar na pista Ouvindo nós cantar Tem moda boa tem O uísque e gelo também Eu tô no céu Daqui ninguém me tira E o cheiro da menina Eu vou fungando em cima Vem pro boteco do Gustavo Lima Tem moda boa tem O uísque e gelo também Eu tô no céu Daqui ninguém me tira E o cheiro da menina Eu vou fungando em cima Vem pro forró Dança com a menina Vem pro boteco Dança com a menina Vem pro boteco Dança com a menina Vem pro boteco Vem pro boteco O que temos pra hoje É saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto Um motivo pra voltar Foi ontem mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde Tá frio É noite Eu sozinho Minhas mãos tão comichando Pra ligar Final 15 04 Pra falar Oh 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 Sei que sabe amor Se a gente fica junto Ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero Te espero Oh 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 Sei que sabe amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto Coração Eita forrazão apaixonado Vai Desce Já é tarde Tá frio É noite Eu sozinho Minhas mãos tão comichando Pra ligar Final 15 04 Pra falar Oh 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 Sei que sabe amor Se a gente fica junto Ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero Te espero Oh 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 Sei que sabe amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto Coração Vem dançar com o Paulo Silva Por que? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo E ainda alimenta a esperança que ele vai mudar Ele não vai mudar Lembra De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Nas conversas vazias que já tá cansada de escutar Pra que se enganar? Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Enxuga as lágrimas que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amou pela verdade Você amou sozinha Esquece esse cara Ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade é o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe E eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Esquece esse cara Esquece esse cara Vai Ele não vai mudar Esquece esse cara Enxuga as lágrimas que a vida continua Enxuga as lágrimas que a vida continua Que seja tarde A ligação acabe E eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Ele nunca vai mudar Ele nunca vai mudar Esquece esse cara Esquece esse cara Vai Desce uma Desce duas Desce três Vigilada Pra lavar Lava 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 Desce uma Desce duas Desce três Vigilada Pra lavar Lava 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 Desce uma Desce duas Desce três Vigilada De segunda a sexta-feira Eu trabalho por demais Assim vou acabar Com placa De descanso Sem paz A solução Pra esse Estresse É um santo Remédio Que desce redondo E que Acaba Com meu Pédio Eu tô Nos pecas Lava Cátia Cátia Cátiaça Um xarope De malte E um red Pra doçar Por isso Que eu caio de boca Na cátia 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 Cátiaça Suco de cevada Bem belado Pra lavar Lava 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 Desce uma Desce duas Desce três Vigilada Pra lavar Lava 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 Desce uma Desce duas Desce três Vigilada E quando eu chego em casa A patroa fica enchendo Mil interrogatórios Pra saber o que eu tô fazendo Porque eu chego em casa Tarde, sexta até domingo Relaxa aí mulher Não pense Que eu tô te traindo Só tô Pegas lá na cátia A cátia Cátia Cátiaça Charope Rimalt E um red Pra doçar Por isso Que eu caio de boca Na cátia A cátia Cátia Cátiaça Suco de cevada Bem belado Pra lavar Lava 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 Desce uma Desce duas Desce três Vigilada Pra lavar Lava 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 Desce uma Desce duas Desce três Vigilada A vida é muito boa Pra quem se estressar Se ficar deprimido A cátia vai curar Qual Silva vai falar Numa mesa de bar Desce mais uma loura Vamos vai demorar Eu dou os becas lá na cátia A cátia Cátiaça Um charope de malte E um red Pra doçar Por isso Que eu caio de boca Na cátia A cátia Cátiaça Suco de cevada Bem belado Lava 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 Desce uma Desce duas Desce três Vigilada Lava 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 Desce uma Desce duas Desce três Vigilada Todo mundo aqui vai dançar Caiteiro Toca o negócio aí Paux Paux mod do falan Lava Lava e piranha PAU SILVA Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido E o que era solidão Se transformou em alegria Eu esqueço os meus problemas Quando estou em sua companhia Com você fica tudo mais fácil Fica difícil até de escolher Porque eu me sinto dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de bebê Bora viritar Pra ficar melhor só se for o bem bar Eu tô falando é de bebê De encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de bebê Bora viritar Pra ficar melhor só se for o bem bar Eu tô falando é de bebê De encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada PAU SILVA Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido E o que era solidão Se transformou em alegria Eu esqueço os meus problemas Quando estou em sua companhia Com você fica tudo mais fácil Fica difícil até de escolher Porque eu me sinto dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de bebê Bora viritar Pra ficar melhor só se for o bem bar Eu tô falando é de bebê De encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de bebê Bora viritar Pra ficar melhor só se for o bem bar Eu tô falando é de bebê De encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Simbora balança velho Sabe aquele gelo que você me deu Eu tô tomando ele na balada com o uísque Red Bull Uh, uh, uh Eu tô tomando o seu gelo com o uísque Red Bull Uh, uh, uh Eu tô curtindo com a galera e dando vaia pra tu Uh, uh, uh Eu tô tomando o seu gelo com o uísque Red Bull Uh, uh, uh Eu tô curtindo com a galera e dando vaia pra tu Eita pisada velha boa O tempo conserta tudo Ninguém perde por esperar O desprezo que você me deu As noites que me fez chorar Se foi como folha ao vento O ouro abre longe de mim A dor e o meu sofrimento Aos poucos fui chegando ao fim Eu não tenho certeza se deixei de te amar Só cansei de dar amor e você me dá gelo Dói levar gelo De tanto você pedi pra eu deixar de apelar Criei vergonha na cara e resolvi mudar Segui seus conselhos Sabe aquele gelo que você me deu Eu tô tomando ele na balada com o uísque Red Bull Uh, uh, uh Eu tô tomando o seu gelo com o uísque Red Bull Uh, uh, uh Eu tô curtindo com a galera e dando vaia pra tu Uh, uh, uh Eu tô tomando o seu gelo com o uísque Red Bull Uh, uh, uh Eu tô curtindo com a galera e dando vaia pra tu Eu tô tomando o seu gelo com o uísque Red Bull Eu tô tomando o seu gelo com o uísque Red Bull Eu tô tomando o seu gelo com o uísque Red Bull A gente tem razão Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não bebê Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Música Música Se acaso um dia encontrar um homem triste a chorar Se for por amor Se for por amor É amor de verdade Pode acreditar E o homem chora 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 Quando ama chora Se ficou sozinho chora Homem quer homem chora Vai me ver Vai me ver com lágrimas nos olhos Toda vez que me bater saudade Eu não tenho vergonha disso Esse sentimento é bem mais forte Eu só não tive sorte Mas não sou covarde Não vou negar Não vou negar Que esse amor me faz chorar A qualquer hora Quando não Cabe dentro da gente A gente põe pra fora Pode rir Que eu não tô nem aí Coração ignora Homem quer homem chora Música Não vou negar Não vou negar Que esse amor me faz chorar A qualquer hora Quando não Cabe dentro da gente A gente põe pra fora Pode rir Que eu não tô nem aí Coração ignora Homem quer homem chora Música Vai me ver com lágrimas nos olhos Toda vez que me bater saudade Eu não tenho Eu não tenho vergonha disso Esse sentimento é bem mais forte Eu só não tive sorte Mas não sou covarde Não vou negar Que esse amor me faz chorar A qualquer hora Quando não Cabe dentro da gente A gente põe pra fora Pode rir Que eu não tô nem aí Coração ignora Homem quer homem chora Não vou negar Que esse amor me faz chorar A qualquer hora Quando não Cabe dentro da gente A gente põe pra fora Pode rir Que eu não tô nem aí Coração ignora Homem quer homem chora 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 Não entendo, por que não me falas E viras a cara, cada vez que passo junto a ti Não entendo, todo esse veneno Que pura espalha, quando tem conversa sobre mim Por que, tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste e diz, fala tudo por favor Que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrabo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Já não bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu Não entendo, por que me despressas E de mim se afasta Como se eu fosse um mendigo assim Por que, tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste e diz, fala tudo por favor Que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrabo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Já não bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz eu Não entendo Passei a noite em claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando abrir O primeiro refúgio e pedir um café Que venha quente amargo, me tire do pesadelo Me desacreditei, me belisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que se explodam os convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira, dane-se esse teatro Olha pro seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria E na cama Passei a noite em claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando abrir O primeiro refúgio e pedir um café Que venha amargo, quente, me tire do pesadelo Eu desacreditei, me belisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que se explodam os convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira, dane-se esse teatro Olha pro seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria E na cama No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que se explodam os convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira, dane-se esse teatro Olha pro seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria E na cama Eu sei bem quem você ama Você está na sombra do olhar Pensei em te guardar Mas foi melhor assim Na sombra do olhar Tentei te encontrar Mas nada além de mim De onde estou Posso ver O caminho que me leva a você Diz pra mim O que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar De mim De mim Diz pra mim Sobre você Você está Na sombra do olhar Pensei em te guardar Pra nunca mais ter fim Na sombra do olhar Na sombra do olhar Tentei te encontrar Mas nada além de mim Mas nada além de mim De onde estou Posso ver Posso ver o caminho O caminho que me leva a você Diz pra mim Diz pra mim O que eu já sei É a hora certa É a hora certa Pra recomeçar Ah, 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 do fim Diz pra mim O que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar Ah, 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 ah Ah, de mim, diz pra mim, sobre você É a hora certa pra recomeçar Ah, do Pinho No chá não é pra quem quer, no chá é pra quem pode O poder está aqui, é o dinheiro que transborda Sou do Juan, putão, vaidoso, cara que está na moto Elas têm o prazer, mas querem o luxo, comigo só cola classe A No chá não é pra quem quer, no chá é pra quem pode Quando tem minha Ferrari, elas piram pra entrar Tua calma, meninas, não precisa brigar Aqui tem espaço pra tudo, é jogar dinheiro pra cima E faz o RL Eu só porto notas de cem, porque não tem de duzentos Eu não gasto, eu investo, sou top do momento A vida mais ou menos, continua Depois de muito xandó Vai começar a luxura É lepo, 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 nheco, 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 aí se eu te pego Vai rolar um doibido aqui nesse prédio É iã, 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 de novo É tchucu, tchucu, gostoso A sua felicidade tá aqui no meu poço Eu invisto no prazer Vem dobro É lepo, lepo, nheco, 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 aí se eu te pego Vai rolar um doibido em meu Mustang amarelo É iã, 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 de novo É tchucu, tchucu, gostoso A sua felicidade tá aqui no meu poço Eu invisto no prazer Em dobro Vem buscar a sua felicidade, neguinha Vá, o seu, vá E amor e soca, 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 soca E amor e soca, pica, 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 pica Fala meu filho, olha a Muriçoca aí Jé Tu quer dormir de noite? Não consigo dormir Um zumbido nos ouvidos, a Muriçoca vem aí Tu quer dormir de noite? Não consigo dormir Um zumbido nos ouvidos, a Muriçoca vem aí Da Muriçoca, soca, 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 soca Pai A muriçoca pica, 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 pica Tava querendo dormir, mas eu não consigo A muriçoca vem, vem morder o meu amigo Tava querendo dormir, mas eu tô na merda A muriçoca vem, vem morder a minha perda A muriçoca, choca, 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 choca sim A muriçoca, pica, 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 pica E a muriçoca, soca, choca, 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 choca A muriçoca, pica, 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 pica Tava querendo dormir, mas eu tô na loja mamãe Taca o pau Que, 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 que é isso mamãe, vai Auxilva, vamos lá Ô Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você quicar Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você Ai, caraca, que mina maluca Ai caraca, quero ver se tu aguenta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Vai, vai, senta, 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 senta Veja o viagem já Tau Silva Tau Silva Pode vir que é hoje a festa Vem assim comigo Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola E perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá e gosta Que assim você me deixa louco E faz assim De um jeito com sabor de quero mais Pra mim Não fala nada Vem que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você Pra mim Só pra mim Hoje você não me escapa Hoje vem que a nossa festa é Hoje eu tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Gostoso Hoje você não me escapa Hoje vem que a nossa festa é Hoje eu tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Gostoso Umifall Tu gosta da sacanagem, né?! Hoje eu tô querendo A rocha, né?! Olha a brincadeira assim Vai, vai E comigo assim Ela vai, lá vai Sentar agora vai, e ela vai, lá vai Sentar agora vai, pararatimbu, pararatimbu Lá vai, lá vai, pararatimbu, pararatimbu Lá vai, lá vai Deixa, senta menino, não se esqueça Deixer com essa novinha vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa, mostra como ela faz Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais Senta, 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 senta Vou sentar, senta, senta, senta E ela vai, lá vai Sentar agora vai E ela vai, lá vai Sentar agora vai Wasifampe Lá vai, pararatimbu Lá vai, pararatimbu Mas eu sou mais cachorro do que imagina Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei sua amiga Joga pra cima, é assim vai Arrocha, vai Tu fica me julgando, falando que eu sou safado E não aguento ver o rabo de sainha do meu lado Vou te contar uma coisa que tu não sabe Espero que você não dê um peripaque Se vem na contramão, de frente a colisão Aí eu pego mesmo Mas eu sou mais cachorro do que imagina Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei sua amiga E fiz amor gostoso, 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 gostoso Gostoso e gostosinho E fiz amor gostoso, 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 gostoso Gostoso, gostoso e gostosinho Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Vê o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece 1% do amor que eu te dei Jogou nossa história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber, calma pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora assista aí de camarote Eu bebendo gela, tomando ciroca e curtindo na balada Só dando virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora assista aí de camarote Eu bebendo gela, tomando ciroca e curtindo na balada Só dando virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Vê o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece 1% do amor que eu te dei Jogou nossa história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber, calma pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora assista aí de camarote Eu bebendo gela, tomando ciroca e curtindo na balada Só dando virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora assista aí de camarote Eu bebendo gela, tomando ciroca e curtindo na balada Joga no virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Meu coração é seu nome, é todo seu nome Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome Meu coração é seu nome, é todo seu nome Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome Simbora, arrocha, simbora véi E a minha vida era louxa, farria, só bebida, gastar e ostentar Judiei demais, você sofria, embalou a vida vazia Percebi que te fiz muito mal, acordei e caí na real Judiei, fui bobo sem noção Vim aqui pra te pedir perdão Meu coração é seu nome, é todo seu nome Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome Meu coração é seu nome, é todo seu nome Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome E a minha vida era louxa, farria, só bebida, gastar e ostentar Judiei demais, você sofria, embalou a vida vazia Percebi que te fiz muito mal, acordei e caí na real Judiei, fui bobo sem noção Vim aqui pra te pedir perdão Meu coração é seu nome, ele é todo seu nome Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome Meu coração é seu nome, é todo seu nome Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome Meu coração é seu nome, ele é todo seu nome Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome Mais uma pra matar saudade A gente vive comprando brigas Não entendia o que estava errado Agora eu sei Como te amar Pega tua alma pelas mãos Um destemido imaginar o amor do sol Pra te explorar Ó lua branca, seja minha amiga Fala pra ela que paixão antiga Fala pra ela que paixão antiga Não morre nunca Não, não, não morre nunca Não, não morre nunca Não, não morre nunca O mar Diz a ela que O mar Eu sempre estarei O mar Sempre ao seu lado, ó O mar Como eu sonhei O mar Diz a ela que O mar Eu sempre estarei O mar Sempre ao seu lado, ó O mar Como eu sonhei Como eu sonhei Eu olhar a luz Se na minha razão Ao adorbecer Só penso em você Sinto o vazio crescer com a escuridão Se canto esta canção É pra não mais sofrer com esta solidão Fico à espera da luz do seu olhar Eita porrazão gostoso O mar Diz a ela que O mar Eu sempre estarei O mar Sempre ao seu lado, ó O mar Como eu sonhei O mar Diz a ela que O mar Eu sempre estarei O mar Sempre ao seu lado, ó O mar Como eu sonhei O mar 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 Fui no mirante só pra te ver Eu vi a lua que acabava de nascer Uma morena que chamou minha atenção E com jeitinho conquistou meu coração Lá no forró ela veio falar comigo Eu vi o tempo me deixando de castigo Ela chegou com um brilho no coração Me deu um beijo e me levou para o salão Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar até o dia clarear Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar até o dia clarear Vem dançar garradinho, vem! Fui no mirante pra ver você Perdi a lua e as estrelas pra te ter Já fiz de tudo pra chamar sua atenção Quando te vi fui em sua direção Dança forró agarradinho com você Do pé de serra até o dia amanhecer Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar até o dia clarear Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar até o dia clarear Eita forrazão Val Silva Val Silva Vem dançar esse shot, vai! Val Silva Eita shot gostoso Morena Me convidou para dançar um shot Beijou meu cabelo, cheirou meu cangote E fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ela me prendeu junto ao peito E foi nos braços dessa morena Que eu forrozei até o dia clarear Oi, 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 oi Me cantei do seu olhar Morena, chega mais pra cá Meu dengo, vem me chamegar Oi, 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 oi Teu jeito de balancear o corpo inteiro Faz meu coração bater ligeiro Assim eu vou me apaixonar Simbora, vá! Val Silva Vem, 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 vem,